Desde 1844, a gente está numa correria total para terminar os relatórios. São muitos funcionários. A gente está fazendo auditoria para descobrir quem vai ficar na terra depois da sua reforma. O trabalho está pesado porque muitos funcionários acabaram mudando de lado, não foi um negócio legal, mas fazer o quê? Estamos aqui trabalhando. Dá uma olhada o tanto de arquivo que tem aqui dentro. Aqui são as pessoas do século XV, aqui do século XVI, século XVII. Imagina quantas pessoas, quantas coisas elas viveram, quantos milagres elas presenciaram. Pois é, e aí você pode me perguntar, qual é o parâmetro que é usado para julgar essas pessoas? Isso aí só Deus sabe e só Ele faz. O meu trabalho aqui é ser simplesmente uma testemunha e poder escolher e separar os arquivos certos. Sabe galera, eu não sou um anjo nem mesmo um contador, mas de uma coisa eu sei. A Bíblia diz que existe um santuário no céu e que Jesus está lá desde que terminou o seu ministério na terra, julgando e intercedendo pelos seres humanos. Nesse santuário, Jesus age como nosso juiz e como nosso sacerdote e também como nosso advogado. Ele está vendo e separando quem vai poder passar a eternidade ao lado dele e quem não vai poder estar. Não apenas porque fizeram ou não coisas boas, não, mas porque o aceitaram como seu Senhor e seu Salvador. O juízo é importante porque o juízo protege aquelas pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador e as ajuda a serem aceitas no reino do céu. O juízo é necessário para poder colocar um ponto final na história triste da humanidade. A gente não aguenta mais tanta dor, tanto sofrimento e o juízo vai vir para colocar um ponto final nessa história. O juízo é importante porque vai separar você que quer estar ao lado de Jesus quando Ele voltar para nos levar para as noções celestiais. Não tenha medo desse dia, simplesmente se apegue ao seu advogado, saiba que Ele vai defender você até o fim e aceite Jesus como seu Salvador, que com certeza você vai poder passar a eternidade com Ele. Nisso, eu creio.